Olá, segue um produto nosso novo de lançamento aqui ó, que é uma base aqui para antenas né, tudo é feito em alumínio, parafusos em aço inox tá, até os parafusos também de fixação aqui das hastes aqui do planterro de pólo é de aço inox, aqui é feito em aço zincado né, para ficar no tempo tá, e ela suporta aqui o mastro aqui, pode ser um mastro de 3 quartos tá, é aquele mesmo de TV, então produto de alta qualidade aqui ó, acompanha aqui o conector UHF e UHF né, para você mesmo montar sua antena, ou PX ou PY né, nós temos um caso aqui ó, legal aqui ó, aqui ela está com antena dual band aqui né, e se você configurar ela aqui com a haste também, de haste inox que acompanha o produto ó, nessa posição você monta uma antena dipolo, se você montar quatro aqui ó, você já monta uma antena plano terra aqui, seu radioamador tá, e nós temos outros também, se você quiser montar um PX ó, você só põe a vareta de PX, sua antena está montada para PX, ou se quiser para radiodifusão né, cadê uma haste aqui ó, tá vendo que a haste é bem maior né ó, a gente vê junto da ponta aqui ó, até onde vai aqui ó, aí você tem uma antena para radiodifusão, na faixa de FM aí tá bom gente, é um produto de alta qualidade feito para durar aí, mais um novo lançamento nosso aqui da, nossa empresa tá, feito para nossa engenharia, e vamos deixar um link aqui para onde comprar essa base aqui tá, vai acompanhar ela aqui ó, deixa eu pular para cá, vai acompanhar ela aqui ó, a base de alumínio, o conector UHF UHF né, os parafusos de haste inox aqui do lado aqui, quatro parafusos de haste inox, e vamos mandar também aqui quatro varetas aqui de haste inox também tá, para você dobrar, é a confecção que é fácil, tem que ter um alicate para dobrar aqui né, e fixar ela aqui ó, a gente já manda, ou nós já mandamos fixado na sua frequência que você desejar né, basta solicitar na hora da compra aí, tá bom gente ó, um produto de alta qualidade, feito para durar aí ó, vamos colocar o link aqui embaixo onde comprar tá, e agradeço também aqui a oportunidade de você perder um pouquinho do seu tempo aí para ver nossos vídeos tá, e se puder inscreva-se no nosso canal aqui, qualquer dúvida deixe no campo de perguntas aqui, seu comentário aí, ou sua pergunta se tiver alguma dúvida aí tá bom gente, esse é o kit do sonho dos rádios amadores né, PXPY, porque você mesmo pode montar sua antena ó, esse aqui é tão versátil que você pode montar ela de polo, ou plano terra, e aqui no caso aqui é uma dual band ó, desenvolvido para nossa engenharia aqui, você que tem um rádio biofing aí, um rádio amador, você pode usar aqui ó, uma antena dual band, ou antena de PY né, de PX perdão, ou se você tiver um rádio de difusão ó, uma antena de rádio de difusão aqui, bom gente, muito obrigado aí, um abraço aí, e até a próxima aí, valeu aí, tchau tchau. E aí 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 Obrigado.